Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, há 42 anos triunfando na história, Banda Municipal de Camaçari! Banda Municipal de Camaçari! Banda Municipal de Camaçari! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.